Olá, amigos! Hoje é dia de momento Embrapa Pecuária, o programa do AgroBrasil exibido para todo o país e que mostra o trabalho realizado pelos pesquisadores e técnicos do Centro Nacional de Pesquisa do Gado de Corte, ligado ao sistema Embrapa. Na semana passada, nós mostramos várias reportagens sobre a estação de monta dos bovinos e no programa de hoje o assunto é a formação de pastagens. E esse é um assunto que sempre é motivo de preocupação por parte dos pecuaristas, pois uma invernada mal formada, mal preparada, vai ter impacto direto na produtividade do rebanho e aí todo investimento na seleção genética dos animais vai estar comprometido. Rodrigo Amorim Barbosa, do Centro Nacional de Pesquisa do Gado de Corte, fala sobre um aspecto muito importante, que é a diversificação das forragens. A primavera e o verão são as épocas de maior produção de forragens, por isso é importante conhecer as características produtivas de cada capim, para escolher qual é o melhor para cada propriedade. Bom, os capim tropicais apresentam duas características bastante marcantes. A primeira é o seu elevado potencial produtivo. Ela tem um crescimento muito vigoroso e muito rápido durante o período de primavera e verão. O problema é que, de todo o seu potencial produtivo, 80% é conseguido durante esta época e 20% somente durante o outono e inverno. De acordo com o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, na área de manejo de pastagens, a diversificação de forragens é o mais recomendado. Nós trabalhamos com a ideia da diversificação de pastagens. Quanto mais materiais forrageiros você tiver dentro da propriedade, mais interessante esse sistema acaba ficando. Por exemplo, materiais exigentes em alta fertilidade, como capim mombassa, capim sanzane e capim elefantes, você tem uma alta produção. Entretanto, elas são normalmente muito exigentes em fertilidade do solo. Alguns materiais menos exigentes podem ser utilizados também, mas com um potencial produtivo um pouco menor. O que é importante é ajustar esses materiais de forma concomitante para que você obtenha o melhor resultado dentro da propriedade. O produtor deve primeiro avaliar as características de sua propriedade para escolher qual é o pasto mais adequado. O capim piatã, que é uma braquiária brisanta, que tem um potencial produtivo muito interessante no que se refere a ganho de peso durante o período seco. É um material que foi selecionado para essas características. O capim xaraés, que é uma espécie também de brisanta, é um material bastante produtivo. Em alguns casos, com fertilidade muito alta, se assemelha a um pânico. Então, ele é um material intermediário entre o piatã, por exemplo, e o mombassa. E o capim marandu, que é o material mais usado no Brasil ainda, que é uma braquiária brisanta, que é um material extremamente fácil de manejar e que todos os proprietários têm na fazenda, a grande maioria. Então, é um capim que sempre está dentro da propriedade. Então, adequando o manejo, nós conseguimos tentar equacionar a questão de produção de água e produção de seca, utilizando o mombassa, com mais intensivo durante o período de águas e utilizando as braquiárias durante o período seco. Então, pessoal, vamos pensar com carinho na questão da diversificação das forrageiras. E antes de encerrar o programa de hoje, vamos lembrar que os assuntos abordados aqui baseiam-se na publicação da Embrapa. 500 perguntas e 500 respostas. E você pode participar da produção, enviando suas sugestões e dúvidas aqui para o nosso programa. Anote os nossos contatos. O endereço é rua 15 de novembro, número 1197, bairro Centro. O CEP é 79002141, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O endereço eletrônico é momentoembrapa.com.br E o telefone é o 67-3320-6100. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti